Pessoal, vocês acharam que eu estava brincando, né? Que todo dia eu estaria aqui às 7 horas da noite, né? Vocês acharam que eu estava brincando mesmo. Bom, brincando eu não tô. E também não tô brincando que o Vidote colocou a meta de todos os vídeos baterem mil likes. Será que o de ontem já bateu mil likes? Se bateu, beleza. Vocês me ajudaram muito. Agora, se não bateu, pessoal, corre lá também deixar o like depois que acabar esse vídeo. Porque eu tô na corda bamba, gente. Então, deixa o like lá e deixa o like aqui pra gente conseguir bater os mil likes. E aí, semana que vem, na hora que o Vidote for olhar os vídeos, eu vou falar assim, todos bateram mil likes. E aí eu vou poder voltar aqui sempre que eu quiser, né? Porque senão ele não vai deixar eu voltar porque ele vai falar que a galera não gosta de mim. Então, por favor, gente, se vocês gostam de mim, deixa o like, tá bom? E se inscreve que é muito importante. Ó, vamos lá, que hoje eu quero conhecer... Conhecer não, eu quero falar novamente com uma pessoinha. Com uma pessoinha. Calma aí. Gamatinha é... Pera aí. Não é a gamatininha. Calma. Gamatinha, ela pode estar na casa dela. Ah, que... Meu Deus do céu. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Será que tem alguém aqui dentro? Eu não tô vendo nada. Que barulho estranho foi esse, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô com muito medo. Essa casa da gamatinha aí tá assombrada. Certeza que essa casa tá assombrada. Ai, deixa eu olhar. Não tem ninguém. Meu Deus do céu. Gamatinha? Gamatinha? Eu tô... Eu tô ouvindo barulho... Ai, meu Deus do céu. Olha ele aí. O que você tá fazendo com a bebê gamatinha? Nada. Eu tava esperando você. Você tá aí com ela, seu falso. Não tô fazendo nada, juro. Você tava assim, bebê vidrote, ó. Uhul. Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo e boi. Uhul. Se você tá pulando de cavalo, eu vou fazer o meu desafio com o parkour. Olha só onde o cavalo tá. Olha aqui do teu lado. Cadê? Pra trás. Aqui, ó. Na onde? Cadê? Ai, ô, louco. Como você subiu aí com o cavalo? Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo e boi. Como você subiu aí, bebê vidrote? Ai, caiu. Caramba, é muito difícil esse parkour. Uhul. Eu vou fazer o parkour com o cavalo, hein. Dovido. Tentei fazer também, não consegui. Vai. Ah, nem acredito. Você conseguiu, vai ser um milagre. Ó, calma aí. Vai ser difícil. Se você conseguir, vai ser um milagre. Ai, ó, ó, ó. Ai, não tem como. É muito difícil. O cavalo, o cavalo, ele não para quieto. Ele fica, ele fica se mexendo depois que ele pula. É porque o cavalo é grandão. Ele tem quatro patas, né? Se pula, pula na barriguinha dele, coitada. Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo. Ai. Nossa senhora. É um perigo ficar do lado dessa menina, gente. Eu sei, é um perigo para você se apaixonar, né? Ai, eu caí de novo. Ai, que raiva. Eu odio esse parkour que eu fiz. Eu odio, eu odio, eu odio. Mas quero pegar quem fez esse parkour e enfiar o parkour na goela. Só porque você não consegue, Gama de Liga. Quem consegue fazer esse parkour? Olha lá. Esse parkour horroroso. É um parkour horroroso, feio. Mas vai ficar aqui até amanhã. Por que você tem tanta raiva do parkour? Porque nunca dá para passar nesse parkour. Nunca. Olha lá. Está bravando como eu. É outro imbecil. Imbecil, só. Gama de Liga. Você está brava, gente. Está brava por quê, Gama de Liga? Porque esse parkour horroroso, feio. Parkour horroroso e feio? Gama de Liga. Gama de Liga Reversa ficou... Não, não mata não. Só dois coração. Ah, acho bom você pedir socorro. Vai. Você pede piedade. Pede piedade? Porque senão mata os outros, credo. Ai, eu caí de novo. Ai, que merda. Esse parkour horroroso. Pessoal, a Gama de Liga Reversa está muito brava. E quando ela fica brava, é legal porque ela gosta de irritar tantas pessoas. Que é bom que ela fica brava. É bom, né? É bom. Você vai ver só o que é bom para tosse. O que é bom para tosse? Xarope. Não é xarope, não. É uma vela de uma surra na bunda. Ah, não. Meu Deus. Eu vou te... Toma uma chuva também para ver com o seu filho. Quer ver? Gama de... Você não está tomando dano? Gama de Liga Reversa. Bola, lala, 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 lala. Hoje quem é o Reverso sou eu. Hoje quem é o Reverso sou eu. Aí você vai vencer o meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu. Eu estou brincando. Você quer pensar o que eu vou fazer? O que você vai fazer, menino? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Pai Celeste. Ai, meu Deus do céu. Não, eu vou maçurro, pronto. Eu estou com maçurro hoje. Olha só. Gama de Liga Reversa. Queria falar nada não para você, mas você nunca vai conseguir passar aquele parkour. Por quê? Porque você não vai conseguir. Se é muito ruim, a perna é curta. Sua perninha, a gama de Liga Reversa é curta. Chega, bata eu. Chega, chega. Tá bom, tá bom. A gama de Liga Reversa tem a perna curta, galera. Então, por isso que ela não vai conseguir nunca na vida dela passar aquele parkour. Porque aquele parkour é de gente grande. Eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o meu desafio sozinha. Quer ver só? Quase. Qual desafio sozinha? Cadê? Aqui, meu desafio. Voando como se nada tivesse acontecido. Agora, eu estou aqui em cima. Vou pôr o meu... Minha motinha. Para, senta aqui. Ah. Olha o menino chato. Morre também. Ah, meu Deus. A gama de Liga Reversa é muito brava, gente. Nossa Senhora. A gama de Liga Reversa é muito brava. Muito brava. Ai, meu Deus do céu. Olha, a gama de Liga Reversa. Oi. Vamos fazer uma amizade? Não. Vamos ser uma amizade. É sério. Olha, eu estou aqui do seu lado. Vamos ser amigos agora. Não! Olha, você caiu sozinha. Não fui eu, não. Meu estômago está roncando. Não fui eu, não. Você caiu sozinha. Está aí, sozinha aqui. Para, a gama de Liga. Eu já sei, bebê Vitarte, eu já tenho um plano. Qual é o seu plano? Calma aí, eu vou descer aí. Você está aí embaixo? Estou, estou. Não, eu estou lá em cima. Calma aí, eu vou descer também. Calma aí. Desce aqui em cima. Eu tenho um plano. Galera, eu falei que se o bebê Vitarte me irritasse, ele ia ver. Pronto, vem aqui. Eu tenho um plano. Qual é o seu plano? Vem aqui onde eu estou. Dá tempo em mim. Estou chegando. Ah, não, pode deixar. Não precisa não, não precisa não. Pode deixar comigo. Ok, sou credo. Pode deixar comigo, vai. Vai ficar preso aí, vai. Ai, meu pai Celeste. Vai, fica. Cadê ele? Agora ele vai ver, só. Subiu, Catiabra. Uma tirinha. Isso daqui é um esqueleto, sabia? Não interessa. Agora você vai ficar aí. Vai, vai matar ele. Vai fazer eu ficar igual ele. Vai ficar igual ele. Sua caveira, pele e osso. Tem um nariz, menina. Puta, só que eu vou te falar. Você vai ficar preso aí. Pô, falhava. A bebê Gamachina não vai ver nada, porque agora é a hora da hora do show. O que é a hora do show? Show dos beijos. O que é isso, menina? Está ficando louca? Quanto mais você me irrita, mais eu gosto de você. Você é igual a mim. Reversozinho. Não, não, não. Espera aí. Deixa eu te falar uma coisa. Como que é que funciona? Quanto mais eu te rito, mais você gosta de mim? É, quanto mais você me irrita, mais eu gosto de você. Ah, então eu vou parar de te irritar a partir de hoje. Não, pode vir. Não, 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 não. Eu vou cazar sua espada aqui. Você vai ver onde eu vou jogar ela agora. Você gostou de ficar enterrado vivo? Não, não gostei. Você me pôs num caixão, menina maluca. É, você viu só o que acontece com quem é malvado e ruim? Ah, não. Não acontece. Ah, eu achei que você ia vir aqui. De dentro? Foi tapeado, foi tapeado, foi tapeado. Seu porcó. Ah, é porcózora. Porcózão. Ah, meu Deus do céu. Gente, não tem como brincar com a matina reversa. Agora que ela aprendeu essas coisas aí, ela fica enchendo o saco toda hora. Ai, gente, olha, esse bebê vidote, ele é um falso. Como assim, um falso? O que é falso? É porque a melhor parte é puxar ele pra ficar batendo nele, olha lá. Ó, ô, matina reversa, vou te dar um presente, vem cá. Qual? É muito legal, vai ganhar uma carroça. Obrigado, sabe o que eu vou fazer com essa carroça? Não sei. Galera, deixa o seu like que é muito importante. Ativa o sininho de notificação. Manda o vídeo pra todos os seus amiguinhos. Não se esquece de deixar o like que é muito importante. E mandar pra todo mundo. Corre mesmo, seu satochinho humana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.